Fala aí pessoal, beleza? Agradecer mais uma vez aí pessoal, as pessoas que estão aí curtindo os vídeos aí do que tal do Chico e se inscrevendo no canal. Muito obrigado aí galera, crescimento do canal, a gente sempre fazendo novos vídeos para vocês aí. Pessoal, vou fazer um vídeo aqui, a respeito da minha, do meu sistema, que algumas pessoas perguntaram por que que eu tenho água tão limpa assim, transparente desde as tilápias lá no fundo. E vou mostrar para vocês aqui pessoal, como é que está o meu sistema hoje. Então aqui nessa caixa ela tem uma média de 400 litros, tem deve ter umas 40 tilápias aqui, 40, 50 tilápias, só tilápias aqui pessoal. Eu tenho uma bomba de aquário aqui ó, que ela oxigena e ela joga água para essas três camas de cultivo, direto. Essa cama de cultivo já vai aqui para oxigenado. Outro detalhe aqui que eu tenho, plantas, né? Tem plantas, nessa aqui tem aguapé, tem o alface d'água, o alface d'água, né? O alface d'água ali. E saindo daqui pessoal, pelo sistema de overflow, eu capto aqui na bombinha de máquina de lavar, bombinha muito silenciosa, já tenho ela marquilhando, ela fica aqui dentro, aqui ó, muito silenciosa. Aqui pessoal, ela sai bem próximo aqui e já está o decantador. O decantador também pessoal, com plantas. Isso auxilia bastante reter empresa, né? A metabolizar toda a questão da amônia aí, né? Nitrito, nitrato e até chegar no nitrogênio. Aqui pessoal, eu tenho o responsável por essa água limpa. O decantador ajuda bastante reter muitas impurezas, mas assim, o que está filtrando a minha água pessoal, esse filtro aqui ó. Tem aí o passo a passo no canal como eu fiz esse filtro. Então esse filtro pessoal, é que está hoje permitindo eu ter essa água, é, com essa limpidez aí, excelente. Então aqui eu tenho pessoal, plantas, água a pé, eu tenho um, é, linóbio, eu tenho um, samabaia. Não tenho mais alface d'água aqui, porque eu tirei as alface elas ficam ali no decantador. E esse sistema de filtragem aqui pessoal, ele tem duas saídas. Essa saída aqui que vem direto daqui dessa câmara. E essa saída aqui, que ela pega esse excedente aqui em cima, pessoal, e devolve pras caixas. Aqui eu deveria ter colocado uma saída de 40, coloquei uma de 3, 4 e aí até hoje eu nunca limpei esse filtro. E no dia que eu for limpar pessoal, eu vou trocar esse aqui pra 40. Aí eu não precisarei desse ladrão, vou deixar ele aqui por precaução. Aqui nessa caixa pessoal, eu tenho peixes menores. São, é, tricogaste, tem cará, tem carpa. E a água também pessoal, você vê aí ó, muito limpa. Aqui inclusive tá um cará, ó. Acabou de sair daqui. Ah, você vê que a água é muito limpinha pessoal. Tem pureza lá no fundo, mas ela vai se decantando pro próprio fundo. Aqui um cará, bem aqui pessoal, tá vendo aqui ó. Eles tão inclusive acasalando esse casal de cará. Daqui a pouco eu vou ter filhotinho aí. Já tem uns filhotinho inclusive ali no fundo, ó. Eu acho que esse é um filhote deles. Deve ser. Tem uns alevinos ali no fundo. E aí pessoal, você vê que aqui também pessoal, tem uma bombinha de aquário e oxigenando e jogando a água de volta aqui. Pra que isso pessoal? Eventualmente quando eu tenho alguma parada no sistema, é, se o decantador por acaso baixar por gravidade, é, se faltar água aqui pessoal, o que que vai acontecer? Essa bombinha, elas vão continuar operando. Quando voltar energia, vão continuar oxigenando. Tanto nessa caixa, quanto na outra. Essas bombinhas, é, de aquário hoje, elas tão sendo assim, é, uma solução paliativa que eu tenho aqui no sistema pra falta de energia. Quando voltar, elas continuam oxigenando, oxigenando, se faltar água aqui no sistema. É, eu vou instalar, por esses dias, um compressor, que eu comprei, já tem a história do, do compressor aí no site, no meu, no meu canal, inclusive, né, que eu comprei no AliExpress. E vou ter que comprar alguns acessórios que infelizmente não vieram pra adaptar. Mas assim pessoal, o grande segredo dessa minha água limpa, é esse filtro aqui pessoal. Entendeu? Então aí, tem o passo a passo. Quando eu adicionar esse vídeo aqui pessoal, eu vou linkar, lá embaixo nos comentários, do vídeo aqui, eu vou, na descrição, eu vou colocar o link dos vídeos passo a passo, como eu construí esse filtro aí. Se alguém se interessar, fica à vontade. Ele tanto pode ser construído numa caixa pessoal, quinhentos, de trezentos, trezentos litros, cento e cinquenta, ou naquelas, tambor, é, azul que tem aí pessoal, que o pessoal usa bastante pra fazer decantador. Pode ser feito, mas sempre o pessoal usa ele em conjunto com o decantador. E se você tiver bastante cama de cultivo, essas coisas, você faz um sump, que aí seu sistema vai ficar cem por cento. Decantador, um filtro e um sump, pessoal, aí você vai praticamente estar na perfeição do sistema. Beleza? Essa, pessoal, é a dica do vídeo de hoje. Vamos fechar aqui nas filápias. E um grande abraço pra todos, pessoal. Deixa o like aí pro vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta. Sempre a gente vai estar postando novos vídeos pra vocês aí. Grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo, galera. Transcrição e Legendas por Quintal